oi oi mamãe oi tudo bom? tudo, o senhor? bem, o Rianzinho então, tá querendo sair o João aqui então, o Luiz vai levar ele aí agora? ah, eu esqueci que você tinha ido operar o Noriz então, Lu, agora? vai ter conta que o Rian ter se dito, porque o Rian tá bem entediado aqui meu filho, o Rian quer ver você mamãe, leva lá, por favor a Pri é avô? é a Pri? é a Pri? é a Pri? tá perguntando isso aqui, ó tá perguntando isso aqui, ó olha lá, Rian, fala com a Pri fala com a Pri vem cá ai eu chego fala com ela ele não quer falar ele não quer falar ai, é um dinossauro dinossauro não, tá coisando no saldo dinossauro 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 mas é que ele vendeu aparelhinho de massagem lá? ela falou que sim então fala pra ela mandar pelo Lidia, Lu tá ai fala que dia primeiro agora, eu já dou um pouco ela vai querer? ela vai ai dia primeiro, dia primeiro, eu já dou um pouco tá bom então tá bom? tchau salve rapaziada ou tá saindo som de boa ai? o pessoal que tá assistindo a live ai tá escutando bem? vai 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 E aí, beleza? Então, beleza, então, tá bom Vou dar uma treinada de selena aqui, né? Jogar umas ranqueadas hoje à noite E se eu volto pra mítico, tá ou se vai cair pra lenda aqui, tá ou se voltar pra mítico, hein? Eu tô ruim, quando eu tô mais ou menos, eu pego o time ruim Aí é fode Nossa, velho, será que... Caraca Não, velho, tem vez que tem Jimmy que é impossível carregar, mano Oxe Tá um ranqueado Querendo roubar o buff aqui já? Parabéns Vamos lá. Vamos lá. Ufa! Ufa! Duro quando eu descer sozinho não vai aguentar ali, mano. Duro quando eu descer sozinho. Eu vou ajudar ele aqui, mas a Selena não é muito bom pra ficar aqui na... Não é muito bom pra ficar aqui na boot com a DC não, mano. Fica muito papel os dois, entendeu? O bom é eu andar na jungle aqui. É isso. Só se... Ah, sai daí, Hans. Peguei. Eita! Caralho, velho. Ainda usei... Ainda peguei ele ainda. Olha a galera, a galera que tá assistindo. Eu não manjo de Selena. Eu tô treinando com ela, velho. Então, se eu trollar aí, ó... Eita. 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 O que é que você está falando? 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 Ah 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 Galerinha eu já voltei, meu pai chegou aqui em casa e vou dar um oi pra eles たSim Não Yep perfeita vi vamo 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Amém. 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 Oi. Conta. Espera ai, vai ver se tem uma partida ai Hum hum, espera ai Tem aonde que isolou? Isa, da onde? Na carreta, na segunda carreta ai da... Não! Não! Espera ai Deixa eu falar pra turma que eu vou voltar depois aqui, eu vou dar uma saída agora Falar pra turma aqui Doce, 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 doce! Tchau, tchau.